Tá, vamo lá. Esse jogo, gente, é uma versão acho que mais completa. Eu não sei nem se é do mesmo pessoal, eu acho que é. De um jogo que eu joguei faz muito tempo. Aonde você tá no laboratório, você tem que fazer uma combinação certa de coisas. Porque você tá encolhendo. E se você não terminar a tempo, você só some. É, é véia pra porra. Então isso aqui é uma versão que lançou na Steam mesmo, entendeu? Miudinho. Eu lembro, eu lembro, vocês lembram? É um vídeo que ficou bem... Bem assistido. Então, vamo ver. Vamo ver como que é isso aqui. É uma versão no Steam. O cheque todo lembra. Recomendar jogar tutorial. Jogar tutorial? Sim. Vamo. Tá, vamo ver. Ei, pegue o ingrediente. Eu já tô diminuindo? Não. Tá. Praticamente... Não, é outro lugar. Micro-ondas. Ah, micro-ondas. Tá. Micro-ondas. Coloca o ingrediente no micro-ondas. Tá. Pega o ingrediente. Obtenha água pressionando quando estiver dentro... Tá, eu peguei. É... Agora coloca o ingrediente no processador químico. Onde que é? Tá. É aqui? Pera. Pera. O que que eu... O que que eu... Eu tô... A tabela. É, então. Tem a tabela ali, mas... Falou pra encher de água. Combinador de código. Puta que pariu, mano. O reversor. Gato. Tá, pera. Ah... Eu não... Tutorialiaxine. Caralho! Ah, isso aqui... Isso aqui taca. Esse botão taca? Taca. Nossa, mano. Pera. Calma. Isso aqui taca. Calma. Como que eu coloco? Pera. É... Por que... Eu... Eu... Eu tô... O que aconteceu? Eu não sei. Eu tô... Calma. Ué, eu tô descendo agora. Eu não sei. O que que tá acontecendo? Deixa eu iniciar isso aqui. Calma. Pega o ingrediente. Tá. Esse ingrediente. Agora eu coloco o ingrediente no processador químico. Como que eu coloco? E. Ah, tá. E. Você colocou o ingrediente. Esse ingrediente precisa de água. Vai, busque água. Tá. Insira o ingrediente pressionando o E. Água. Como que eu... Como que eu pego a água? Eu pego a água com a xícara? Ah, não. Tá. Eu queria ir despejando a água. Ok, calma. Tá. E. Coloquei. Processador químico. Fantástico. Processador químico está pronto pra iniciar. E. Tá processando. Tá. Pegar o ingrediente. Coloca esse ingrediente no micro-ondas. Coloca aqui. Liga o micro-ondas. Tá. Chernobylion. Caralho. Eu tenho que ter medo disso aqui. Coloca combinator de código. Tá. Ixi, mano. Hum. Coloca aqui. Combinador de código requer um código correto de 4 dias. A combinação pode ser encontrada em uma fórmula no armário atrás de você. Aqui. Como que eu abro? E. Não. E. Um armário. Como que eu... Como que eu abro, mano? Eu não consigo. E. Tô apertando E. Tô apertando as coisas. Ah. Abrir... Ah, F. Tá ali embaixo. Tá. Não é E. Armário. Ah, aqui. Esse é armário. Tá. Chernobylion mais 1291. Você viu o código escrito na fórmula? Vi. Vai cológico. Tá bom. Eu vi. 1291. Não. 1291. E. Boa. Você devia digitar o código correto. Caso contrário, você acabará com o ingrediente errado. Ok. Tiberium. O que que tá acontecendo? Você aprendeu a se mover pro laboratório. Pegaram e carregaram uma variedade de ingredientes. E também aprendeu a usar a maioria dos equipamentos encontrados no laboratório. A maioria, não todos. Vamos lá. Ok. Demais. Ok. Demais. Boa. Eu quebrei com a seta enorme. Eu fiz a vacina. Eu vou fazer a vacina, gente. Vamos agora. Ixi. Puta merda, mano. Principiante. Normal. Difícil. Insano. Gravidade baixa. Minúsculo. Personalizado. Vamos principiante de novo. Primeiro. Vai. Principiante primeiro. Obrigado. Felitix. Obrigado por os seus sete meses. Com binário. Falando alguma coisa em binário. É cu. Você escreveu cu. Legal. Gebralexan. Obrigado por ser de quatro meses. Icaro. Dois meses. E Jurea. 004. Obrigado pelo Prime. Obrigado. Obrigado. Vai. Vamos lá. Jogar. Vamos, 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 mano. Tá. É... Encontre fórmulas por todo o laboratório. E procure pelos ingredientes necessários. Eu tô diminuindo? Tá. Tem um negócio aqui. Tá. Venomium mais micro-ondas. Tem três fórmulas. Ah, aqui. Tá, vou deixar aqui. Curium mais água. Qual que é o último? Aqui, 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 aqui. Calma, calma. Ornerium mais água. Você encontrou todas as fórmulas. Bom trabalho. Tá. O que que temos aqui? Peperrandium. Gostei muito, mano. Peperrandium, mano. Dancium. Clorophyte. Venomium. Ornerium. Ah, Venomium. Venomium tem, não tem? Venomium. Venomium mais micro-ondas. Vamos colocar ele aqui, então. Tá. Venomium mais micro-ondas. Lissorium. Curium e Ornerium. Ornerium. Mais água. Tá. Coloca aqui. E água. 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 Tá. Eu vou fazer aqui. Vínium. Lissomium. Lissomium. Artimium. Artimeium. Mais micro-ondas. Igual componente 1. Clorophyte mais Peperrandium. Artimium. Tá. Então é Clorophyte. Mais Peperrandium. Artimium. Dancium mais 6007. Regalite. Tá. Aqui eu fiz Vínium. Tô começando. Tô muito de fera. Calma. Anota. Anota. Dancium. 6007. Eu tenho quase certeza que eu não preciso fazer todos. Clorophyte mais Peperrandium. Artimium. Vamos ver. Tô ficando pequeno? Eu tô diminuindo? Já deu pra perceber? Eu tô diminuindo. Tô ficando kikiko. Deu pra ver. Ih, caralho. Tá. Artimium. Artimium mais micro-ondas. Componente 1. Regalite. Ahn. Eu tô diminuindo, mano. Termina aí. Artimium. Artimium mais micro-ondas. Componente 1. É... Curium. Eu não tenho Curium, mano. Tenho? É... Curium. Eu acho que eu já... Eu não fiz componente 3. Vou fazer o componente 1. Ah, meu Deus. Calma. Vamos ver. Eu tô ficando pequeno. Hum... Componente 1 foi produzido com sucesso. É... Tinha? Deu ruim, mano. E agora? O que eu faço? Curium Venomium... Ornesevinium... Componente 3. Tem alguma coisa ainda aqui? E agora, mano? Tem alguma coisa que eu não vi? Eu tô ficando tiquiquinha, velho. Eu acho que eu tô... Eu esqueci alguma coisa. Eu deixei passar alguma coisa. E agora? O reversor, mas em qual? Curium. Curium mais água é componente 3. Restam 10 minutos. Não, eu já fiz tudo ali na esquerda. Tem como eu usar isso? Tipo, eu achei todas as coisas. Mas não era pra fazer todas as coisas? Era pra fazer alguma outra coisa. Eu uso o reversor em qual? Lys... Ah... É... Vinium. Vinium não. Lysor. Regalite. Regalite fez alguma coisa? Dunk 1 mais 6.007. Faz regalite. Mas pra que eu uso regalite? Eu não usei pra nada essa porra. Eu não usei pra nada regalite. No quadro? Ah, que... Puta que pariu, velho. Vinium. Vinium. Mais 3.3.7.1. Ah, meu Deus. Eu não tinha visto ali. 3.3.7.1. Ah... Lysorium mais regalite. Eu tô titico, mano. Eu tô andando com o joelho já. Curium. Ah... Aí Curium mais água. Fazer água. Mano, eu tô muito chiquinho. Componente 2. Água. Curium. Mais água. Vou deixar no chão. Vai que eu fico muito pequeno. Dá pra ver ali na esquerda, gente. A barrinha diminuindo. Eu tô com um metro. Eu tô titico, velho. Vai logo. Aqui tá em pés, né, mano? Ah... Tá. E agora? Eu junto eles? Tem alguma coisa escrita do que eu faço com os componentes? Eu tô procurando. Não sei. Agora bebe. Mas como? Girar. Dá pra girar. Será que é pra juntar? Eu vou juntar. Você precisa colocar... Componentes no criador de antídoto. Onde que eu cri... É aqui? Ah, é aqui. Tá, tá. Ai, meu Deus. Vem aqui. Não, travou. É aqui, é aqui. Eu tô titiquinho. Aê. Ai, caralho. Que susto, mano. Não faz isso. Aê. Nossa, mano. Foi difícil. Mas agora eu entendi. E tem... Tá, tá. Deu susto. Isso aqui é... Mano, isso aqui tava no fácil, velho. Tava no fácil isso aqui. Eu vou fazer... Não. Vamos mudar as configurações. Normal. Vamos no normal agora. Normal... A altura inicial é 1,65. Nossa, as coisas demoram muito mais pra fazer. A velocidade é um pouquinho maior. A fórmula... Nossa, vai ter mais coisa, tá. Ah, tem outros mapas. O difícil já vai ser outro mapa, mano. Vamos no normal. Vamos no normal. Vamos no normal. É só em game que fica em pass. Ah, que merda, né, mano? Comando. Statística. Não. Vamos lá. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido. Rápido, rápido. É... Ah, ele não fala mais as coisas. No iniciante fica falando. Agora a gente tem que encontrar... Siri... Siri... Nossa, mano. Quando a gente tá perto, só... Vem aqui. Thorium. Sirichon. Bombardium. Aritmachum. Slavistanium. Ai, que... Puta, velho. Agora fudeu, porque... Ele não avisa mais onde estão as coisas. Vamos colocar aqui atrás de novo. Nossa, mano. Agora tem que procurar mesmo. Caralho. Três fórmulas. Tem sete. Quatro. E tem os quadros. Nossa, mano. Saiu voando. Vamos logo, caralho. Ah... Onde mais pode ter? Em cima das coisas? Atrás do PC? Ah... Eu não achei tudo. Faltam duas fórmulas. Aqui. Aqui tem coisa ainda. San... Satur... Saturniorius. Aqui. Tá, achei todos os ingredientes. Gongoslium. Ah, aqui. Só não tinha pego. Falta um. Deve estar em algum lugar tão óbvio, porque eu só não vi. Passei reto, mano. Certeza, velho. Tá, vamos lá. Peperrandium no micro-ondas. Eu não tenho Peperrandium ainda. Saturnium e micro-ondas. Saturnium eu tenho. Saturnium. Slavistaneum. Slavistaneum. 3, 2, 1, 5. Slavistaneum tá aqui. Slavistaneum. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 5. Tá. Aritmeium água. Aritmeium e água. Tá. Tá. Beleza. Esse aqui a gente já usou. Vou tacar no chão. Foda-se. Mas falta um ainda. Restam 10 minutos. Ai, meu Deus. Scrubium. Scrubium, Scrubium. Scrubium, Scrubium, Scrubium. Scrubium, Scrubium. Scrubium. Xiproxanium. Tem aqui? Não. O que que fez aqui? Dancuri. Dancuri, 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 Dancuri. Dancuri, Dancuri, Dancuri e Carbonadium. Carbonadium tá aqui? Não também. Puta que me pariu. Scrubium. Dancuri. Ô caralho. Ainda falta um, mano. Onde tá essa porra? Fez aqui o quê? Clorophyte. Tá, calma. Infinitium. Gonzulium. Componente 2. Chiloxanium. Webegonium. Siritium. Siritium. Tá aqui. Siritium. 4393. 4393. É isso, né? 4393. Tá. Tá faltando um, mano. Eu não sei onde tá essa porra de prancheta, velho. Aqui! Achei. Thorium, Bombardium. Thorium e Bombardium. Thorium. E Bombardium. Boa, boa. Boa, boa. Infinitium. Gongozilium. Infinitium Gongozilium. Tá aqui. Esses dois estão aqui. Eu vou deixar aqui já. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Eu tô ficando de Chico, velho. Infinitium Gongozilium. Infinitium Gongozilium. Tá. Ah... Tem algum com micro-ondas? Não. O que que é aqui? O Ebegonium. O Obegonium. Thorium, Bombardium. O Obegonium. Aqui. O Obegonium. O Obegonium. Tô ficando muito pequeno. O Obegonium 7530. 7530. 7530. Vai logo. Tá. Deixa aqui. Esses dois. Ahn... Saiu... Xiproxânium. Xiproxânium. Scrubium. Xiproxânium. E Scrubium. Tá. Vai só faltar esse aqui. Que é Dancure e Carbonadium. Dancure. Ah, meu Deus do céu. Eu tô muito pequeno, velho. Aqui vai dar já um deles, não dá? Componente 2. Esses dois. Florophyte. Ahn... Veperrandium. Saturnium. Puta merda, mano. O Noxodium. O Noxodium. Tá, calma. Esses dois. O Noxodium. Eu acho que eu perdi alguma coisa, mano. Penonium mais água. Dancure. Eu acho que eu perdi alguma coisa, velho. Eu acho que eu deixei passar alguma coisa. Dancure e Carbonadium. Vai sair Carbonadium daqui, eu acho. Eu acho. Eu não lembro mais, mano. Eu deixei passar... Eu deixei passar alguma coisa, velho. Penonium. Deixa eu pegar água aqui, já. É... Ahn... Tá, aqui sai o quê? Carbonadium. Aí, é... Carbonadium com Dancure. Carbonadium com Dancure. Vai sair Venominium. Ahn... E Venominium com água dá o componente 3. Peperrandium. Ahn... Tá, ele tá fo... Perdemos. Aonde é o Peperrandium, velho? Pra pegar o... Eu já fiz ele? Ah, aqui. Clorofite Onoxoron. Clorofite... Tá. Tá, 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 tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus, eu tô muito titico. Venominium. Tá, calma. Clorofite... Não vai dar tempo, mano. Não vai dar tempo. Ih, caralho. Como isso mudou a música. Caralho, mano. Eu tenho que juntar aqui. Peperrandium no micro-ondas, né? É. Calma. Vai logo. Ih, mano. Calma. Calma. Ah, não. Calma aí. Peperrandium aqui. Água. Dava a caixa. Vamos. Ah, meu Deus. Vamos. Não é 1,50, gente. Tá em pés. Não faz sentido eu ter um metro e meio e tá precisando pular aqui. Tamanho importa, mano. Vai, 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 vai. Componente 1. Corre. Não. Aê. Tá. Pula. 1 minuto e meio. Vai. Vai. Isso. Isso. Mano. Foi muito difícil. Nossa, velho. Foi muito difícil isso aqui. Esse era normal. O difícil em outro mapa, velho. É outro mapa, mano. O insano é outro mapa ainda. Deixa eu ver o negócio. Quantos mapas tem? Ah, tem 5... Tem 6 mapas. Vai, vamos ver. Deixa eu agradecer aqui as coisas antes. Obrigado, Solid Rock, pelo seu de 3 meses. Essa live de fazer vacina, isso. Carlos, obrigado pelo seu de 8 meses. Astronauta, 8 mesezinhos. Obrigadinho. Pode me explicar porque ontem você tava dirigindo uma van preta e não tava escrito Free Candies. Não tenho van. Odeire, 7 meses. Obrigado. Hilux, 3 mesezinhos. Valeu. Filidrop, 13 meses. O mês passado eu nasci. Eba. É claro que você não vai lembrar. Mas você cortou o meu cordão umbilical. Com uma motosserra. Agora eu preciso de ajuda. Pra tirar ele do meu pescoço. Me ajuda aí. É... É, não. Luna, C... Pepe. Obrigado pelo resumo de 3 meses. Leone, deixa aí. 2 mesezinhos. E... Matos Leo. Obrigado pelo Prime. Obrigado, gente. Não fiz isso. Não fiz. Difícil. Vamos ver. É outro mapa, velho. Vai dar muito ruim. Que pariu, mano. Vamos lá. Aqui. Deixar sempre no chão, mano. Já é melhor. Ih, caralho. Nossa, tem muito, velho. 12. Tem 12 procedimentos. Você está entendendo isso? 12. Ai, caralho. Não. Um Bastion. Ah... Ah, vou deixar aqui, na real. É... Da merda? Que... Tá em mal que uma hora em alguém. Mário Macedo mandou em ninguém. Legal. Legal, Mário. Legal. Comprou T.O. Em ninguém. Gostei. Boa. Boa, boa. Mano, mas quebrou aqui. Quebrou. Cacete. O que eu faço? Vou reiniciar. Porque deve dar merda. Qualquer coisa, quebra. É. É. Quebrou tudo também. Foda-se, mano. Encontrou todos os ingredientes, é. Então, como que eu posso falar? É... Como que eu posso... Boa. Calma, calma. Eu quero... Porque eles... Tava escrito em um lugar lá que tem uns bolinhos. Queria achar esses bolinhos, mano. Tem um bolinho. Será que é muito pequenininho? Talvez. Vamos lá, velho. Ondas. Calonautium. Aritmétium. Deixa eu já deixar... Água aqui. Combastion. Galine. Aritmétium. Aritmétium com... Bourax. Bourax. Ah. Hum. Não. Que medo agora de quebrar, velho. Tá? Que que é esse aqui? Shin... Shin... Cring... Ah, não, mano. Cringonion não, mano. Cringonion não, velho. Dunkium. Magwumpium. Bombastion. Eita, pô. Vai quebrar as coisas. Calculatium. Eccanions. Anoion. Browhacks. Que era Aritmétium e Browhacks, tá? Onde que junta aqui? Browhacks. Aritmétium. Ah, não. Não é aqui. Onde que junta? Ô, meu Deus do céu. Aqui. É, né? É. Fui na máquina errada já, mano. Tem alguma coisa aqui atrás. O que é isso? O que é isso, mano? Sei lá, né? Tem quadro aqui? Não, não tem nenhum quadro. Então é tudo por... Coisinho. Ainda tem pra achar. Onde que eu não abri ainda? Aqui. Torophyte. O que eu fiz é Aritmium com Browhacks, tá? Calculatium. Danquium mais água. Caline. Calculatium mais água. Calculatium com água. Tá. Ah, mano. Onde tem? Tem mais coisa pra achar. Ah, aqui em cima. Galine. Aqui. Arsonium. Tá, isso aqui deu o quê? Pequenium. Mas falta... Ah, aqui. Juntei qual mesmo? Calculatium mais água. Tá, falta uma... Uma prancheta. Uma prancheta. Uma prancheta, velho. Eita, pô. Que foi lançado. Arsonium, Galine. Mombastium, Crijonium. Galine e micro-ondas. Galine e micro-ondas. Ele não viu? Eu não vi. Eu tô muito em choque. Ali. Ah, meu Deus. Agora a pressão aumentou o máximo que dava. Ai, caralho. Tô sendo tacado na minha cabeça. Eu não vi, velho. Pequenium. Esse aqui deu o quê? Mugboompium. Crijonium mais água. Crijonium. Água demora. Tá em choque. Eu tô em choque, mano. Ai, meu Deus. Eu tô procurando muito. Onde vocês viram que eu não vi? Ah, meu Deus. Anonium. Extraordinarium. Arsonium. Arsonium com 7141. Arsonium com 7141. Extraordinarium. Dunk 1. Nossa, eu esqueci o que eu fiz. Eu já não fiz, mano. Crijonium mais água eu fiz, né? Acho que foi isso. Clorophyte. Meu Deus do céu, mano. Tô tudo cagado. Eu caguei, velho. Eu caguei. Isso que tem um que eu não vi ainda. Ecnânios. Eccanions mais anonium. Eccanions. Mais anonium. Cânion. Mais anonium. Dunk 1. Ai, mano. Cadê o... Cadê a... A preenchida que eu não achei, velho? Que merda. Tá em algum canto? Tá em um lugar que eu vi, pelo visto. Inxium. Inxium. Ah, Mugwumpium. Mais Inxium. Faltam 10 minutos. Mano, aonde que tá isso? Não. Tá, seu aberto? Só me fala isso. Ou tá dentro de algum lugar. Clorophyte 6742. Será que eu já fiz isso? Acho que eu já mexi com o Clorophyte. Eu não sei. Bombastion. 6598. 6598. Está dentro. Tá. Dunk 1. 6598. Dunk 1. Dunk 1. Dunk 1. Dunk 1. Mais água. Dunk 1. Mais água. Ah, Inxium Mugwumpium. Inxium Mugwumpium. Está dentro, velho. Agora eu tô titico. Quem não tá? Ô, caralho. Porque sem esse aí eu não vou conseguir saber o que eu tenho que fazer. Ah, aqui, caralho. Como que eu não vi isso, velho? Obrigado, gente. Adamantine com pequenium. Puta. Deixa eu deixar esses aqui no chão já. Os que estão aqui juntinho. É os que faltam. O que que é isso aqui? Adamantine. Com pequenium. Adamantine. Com pequenium. Com pequenium. Tá. Pequenium sou eu, mano. Componente 3. Componente... Onde que eu coloco isso aqui aqui? Componente 3. Esses dois. Danquio mais água, componente 3. Foi o que eu fiz, né? Chlorophyte, componente 2. Chlorophyte eu acho que eu vou fazer agora. É, falta isso aqui. Falta só esses dois, então. Cuidado pra não quebrar, assim. Danquio mais água. Foi o que eu fiz. Ah. Aí vai ser o micro-ondas... E o código. Quebra. Para. Agora é só aguardar. Ah, conserte esse ingrediente quebrado aqui. Entendi. Eu não tinha visto isso aqui. O restaurador. Foi menos fácil que o normal. É porque pegou o jeito, né? Pegou o jeito. Pegou o jeito. O que era no canto do armário? Acho que tem que ser pequenininho pra entrar aqui. É, alguma coisa... Legal. Chlorophyte. Tá, calma. Colocar isso aqui. Aqui. Isso aqui. Aqui. Faz aqui. Chlorophyte. Com 6742. Chlorophyte. Vamos lá. Caralho. 6742. A única coisa que demora as coisas. 6742. Vai dar componente 2 e componente 1. É, acabou. Legal. Você é uma criança? Não. Sou alguém que encolheu. Vai. Extra... Extraordium. Espera, extraordium. Calma. Extraordium com micro-ondas, tá? Aí pronto. A única coisa é tempo. Mas eu acho que dá tempo, sim. É só ali. Boa. Boa lá. retreate. Boa. Boa... Boa. 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 Tchau, tchau. Ih, caralho. Ih, caralho. É... Pera, agora vai. Aê! Foi, foi, foi. Quase não sobe, mano. Aê, moleque! Boa, boa, boa. Muito obrigado, Firurx. Firurx. Obrigado pelo Prime. Michael, obrigado pelo Receb 3 meses. Iguru, Primezão. Antônio Biel, 11 mesezinhos. E DallonBR, 2 meses. Muito obrigado, gente, pelo Receb. Valeu mesmo. Lembrando, gente, dia 20 para o dia 21. Live de 24 horas, a partir das 6 da tarde, 8 da noite, teremos sorteio de pizza para os subs. Então estejam aí, subs. 8 da noite vai ter sorteio de pizza com o... Ah, é verdade, eu nem mostrei a pizza do Donovan, né, mano? Deixa eu ver. Eu nem vi. Eu nem mostrei. Agora eu mostro. Boa, boa. Ainda bem que eu lembrei. Aqui. Com muita cebola, mano. A pizza que o Donovan recebeu. Aqui, ó. Pizza. Pizza. Nossa, moleque. Olha que recheio bonito, mano. Com essas cebolas incríveis. Cebolas incríveis, velho. Caralho. Recheiadaço bom. Cebola pra porra gostoso, velho. Mano, mas eu ainda fiquei... Eu falo que cebola é bom, mas foi mancada mesmo, porque... Aí é mó merda quando você pede uma coisa no lugar e não vem do jeito que você pediu, sabe? Tipo, eu pedi pra tirar a cebola e não tiraram. O que eu posso falar aqui, tipo, ah, não tirou a cebola. Aí vai que o Donovan ganhou outra pizza, tá ligado? Pensou? Tipo, ah, que pena. Fala aqui com a gente que a gente te entrega outra pizza. E aí, entendeu? Aí ele ganha outra pizza. Hum, mano. Pensou? Pensou? A Melissa que queria que viesse tudo errado dela pra ela ganhar outra, né? Agora já é tarde? Não, não. Mas avaliar não é food aqui, mano. Fala que veio errado. Mas que pena, mas... É... Não sei, né? Já devia estar gostosa. Ele falou que comeu. Mas que pena que veio com cebola. Tá, última, gente. Insano. É outro mapa. É outro mapa. Mano, esse aqui vai ser foda, velho. Começa com 1,70 e perde com 15 centímetros. Deixa eu ver se muda muita coisa aqui. O movimento vai ficando bem ruim. A corrida é bem mais lenta. O pulo é baixinho. O pulo é bem baixo mesmo. Fórmulas normais, 2. Fórmulas de código, 2. Fórmula com água... Álgua, álgua. Tudo é muito demorado. E são 21 minutos pra encolher totalmente. 21 minutos. Vamos ver, mano. Aua. Ah, e tem outras coisas aqui, tipo... Curva de encolhimento vai mudando também, ó. Ah, ó. Caralho. Até agora a nossa curva era constante. Agora fica por um tempo e encolhe de uma vez. O líquido é derramável. O líquido derrama. Puta merda, velho. E tem cupcake, tipo... Em todos eles teve. Ah, não. Esse tem cupcake. Os outros não. Se eu como um cupcake, eu fico 30 segundos sem encolher. Mano, esse aqui vai ser absurdo, velho. Nossa, esse aqui vai ser difícil. Vamos lá. É outro mapa. Então eu vou ter que aprender de novo. Ahn... Tá. Vamos deixar nessa mesa aqui. Action. São 11 fórmulas. Tá. Nossa, tem outro cômodo, velho. Olha o cupcake aqui. Tanto faz quando eu comer, né? No fim, dá na mesma. Tem outro cômodo lá do lado. Deixa aqui. Como que come? Ih. Tá. Eu vou comer só pra... Porque tanto faz, no final das contas. O tempo vai dar um... Ih, derramei um pouquinho, mano. Tá. Tá. Deu uma quedinha ali, mano. Caiu um pouquinho, mas eu acho que não muda muita coisa. Acho, né? Fórmula. Ornerium. Tá. Vamos ver o resto aqui. Tá. Vai acabar as fórmulas. Tóreo. Ah, meu Deus do céu! Mais um cupcake ali, achei. Ele tá no chão. Tá. Super biennium. Tá. Tem umas coisas na parede também. Agora que eu vi, mano. Mano, eu não sei o que eu já abri. Eu já abri aqui, né? Extra Orgium. Puta, eu me embananei agora, mano. Divigatenium. Já tem um aqui em cima. Que isso? Ah, mano. Ele derramou tudo, velho. As coisas estão abertas pra... Não, já estava aberta. Puta merda. Agora eu me embananei porque eu não sei. O que eu já abri? O que eu não abri? Ah, meu Deus. Pode estar em cima também, né? Não, pode não. Aqui não abre. E nem esse aqui. Caralho, velho. Eu já era. Eu acho que eu... Perdemos já. Eu vou reiniciar. Porque foda. Tem que prender o mapa, mano. Onde pode estar as coisas? Eu já abri tudo. Eu já abri tudo. Abri o olho também. Eu já abri tudo. Não abri? Porque falta um frasco. E duas pranchetas. Um frasco e duas pranchetas. Um frasco. Tá. Feralene. Tá, deixa eu já vendo. Puta, mas os nomes aqui. Thorium, Superbianium, Diveribalibus, Talismanium, Kraudibra, Arson... Eu diminuí muito. Eu diminuí muito. Action, Thorium. Action. Vocês viram diminuindo muito? E Thorium. Mano, que porra? Action e Thorium. Tá. Action e Thorium. Deixar aqui do canto. Ah, aqui, ó. Tava aqui. Vem aqui, porra. Aqui eu não tinha aberto ainda. Pronto. Vamos. Superbianium e Cirolabilus. Superbianium e Cinosat. 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 Cinosat, tá. Superbianium. E Cinosat. Zeman Nitri. Zeman Nitri, tá aqui? Já? Não, vote alguma coisa. Tem aqui na parede também. Ah, deixa eu ver. Onde pegar água? Onde pegar água? Qualquer uma delas? Tá, é só nesse. Puta merda, velho. Ultra CPN. Divago Extraordial, Unamanius. Zeman Nitri. Água. Fagionium. Fagionium. Ah, Feralene. Feralene com água. Derrumou um pouquinho ali. Feralene com água. Mano. Ah, Fagionium. Voticarium. Voticarium. Voticarium com o código 1779. 1779. Onde que é o código? Aqui? 1779. Tá. Eu vou comer o bolinho, mano. Foda-se. Eu acho que tá chegando perto. Pra eu diminuir de novo, não vou diminuir não. Eu atraso 30 segundos, independente se eu vou diminuir ou não. Eu atraso 30 segundos em eu diminuir. Talismanium Flumox. Extraordium. Extraordium Micro-Onibus não. Micro-Onda. Micro-Ondibus. Ahn... Tá indo, tá indo. Tá tudo indo, mano. Deixa eu já fazer água aqui. Faz água. Ahn... Fagionium. Ixi, mano. Diminuí. Fagionium e Regstonium. Ah, não. Regstonium. Ah, aqui. Esses dois. O que aconteceu? Ah, água. Eu ia falar água quebrou, mas tudo bem a água quebrar. Ahn... Uiô Logum. Vou deixar aqui já, mano. Eu vou diminuir. Eu vou tacando tudo ali na parede, mano. Tá. Uiô Logum. Uiô. 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 Uiô Logu. Pau Siliquente. Divigatio. Nossa, mano. Fez aqui? Não. Flumox. Ai, derrumou. Ixi, mano. Flumox. Flumox. Talismanium. Nossa, eu não tenho, mano. Crudivorius. Eu tô muito confuso, mano. Arsônium Shetzene. Deixa eu deixar ele no chão também. Ih, caralho. Não quebra, por favor. Não quebra. Filho da puta, quebrou. Como que eu restauro? Cadê o restaurador? Aqui. Tá. Pau Siloquente. É junção de outro. Talismanium. Eu acho que eu pisei. Ixi, caralho. Vamos lá. Talismanium e Flumox. Flumox. Talismanium. Tá. Pau Quente. Tá. Deixa eu achar o Talismanium. Talismanium com Flumox. Deixa aí. Esse aqui é o Pau Siloquente. Pau Siloquente com Uioligum aqui. Uiologum. Aí tá derramando tudo, né, mano? Puta que páreo. Ornérion. Derramou pra caralho, mas tudo bem. Acho que o que importa é ter um pouquinho. É isso que importa. Tá. Água. Deixa eu deixar... Água já tá feita. Zemanitri. Não. Crude. Ornérion. Arsônium. Fuyuna. Extra Orgion. Ultra... Nossa, mano, mas... Ornérion água. Ornérion. Com água. Eu já deixei o banquinho aqui, porque eu vou ter que pular nele, né? Ornérion com água. Cadê? Ah, Ornérion com água é ali. Diviga... Diviga tá aqui? Diviga com 2656. Calma, calma. Diviga com 2656. Tá. Arsônium. Nossa, tem um restinho só, mano. Mas acho que vai dar certo. Arsônium. 2656. Vamos ver o que usa Arsônium aqui. Arsônium em Schertz e Bleblos. E Fagio alguma coisa. Com Redstone. Tá, então eu meio que não tenho nada. Deixa eu deixar água aqui. Ornérion mais água. Foi o que eu tava fazendo. Tô fazendo Redstone. Ornérion com água. Ainda não tô fazendo ele, na verdade. Tá, temos que esperar mesmo. Aguardando, aguardando. Arsônium. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu levar esse banquinho aqui. Pra cá, já. Terminou aqui. Z... Xiii, mas derrubou. Zemanitrite. 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 Mais micro-ondas. Beleza. Zemanitrite com micro-ondas. Deixa eu tacar pro lado. Diminuir mais. Fiquei titico. Mais titico. Terminou ali. O... Shirt Zen. Ai. Vou me afogar aqui. Shirt Zen. Tá. Arsônium Shirt Zen faz de um, Blybugs. Ah, tá. Shirt Zen com arsônium. Vamos lá. Deixa aqui no chão. Deixa aqui no chão. É vocês! São vocês! São vocês! É o Shirt. Boa. Shirt Zen com arsônium. Deixa aqui no canto. Ah, faz de... É com regstônium. Regstônium eu acho que tá fazendo. Componente 1. Ai, é o componente 1. Onde que coloca? Aqui. Boa. Componente 1 feito. Fagios. Tá, 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 mano. Ah, termina, termina que eu trago aquilo lá. Edistonium. Com Fagionum. Fagionum. É isso, né? Só pra não fazer errado, eu acho que é regstônium com Fagionum. Isso. Vou deixar aqui. Traz isso aqui pra cá. Puxi. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Arsônium com Shirt Zen depois. É, tá tudo, tá tudo sendo feito. Eu diminuí mais. Eu acabei de diminuir mais. Muito. Puta merda, velho. Eu diminuí muito. Preciso de código, micro-ondas, água. Tá. A gente não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar, velho. Isso que é merda. A gente tem que esperar, mano. Caralho. Água, água. Ai, caralho. Tá. Ultra Sepiperius. Tá, deixa eu ver o que que usa isso aí. Ultra Sepien 3173. 3173. 3173. Calma, calma. Componente 2. Flumox a gente já fez também. 3173. Diminuí de novo. 3173. 3173. A gente tá em maus lençóis, mano. Mais lençóis. Crudivorium. Crudivorium mais água. Tá. Mais lençóis, mano. A gente tá em mais. Já dá pra tomar banho na torneira, velho. Ah, a gente vai precisar colocar aqui em cima. Calma. Tá. Boa. Depois a gente abre aqui pra pular aqui. Tá. Tá, tá. Ih, caralho. Componente 2. Vamos. Componente 2. Ih, moleque. Vamos, vai. É isso, é isso. Só falta isso. Mas eu só não posso derrubar. Eu só não posso derrubar, velho. Eu diminuí. Eu diminuí? Não sei. Eu acho que sim. Eu diminuí. Espera. Isso. Deu, 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 deu. Mano. Boa. GG. Foi difícil, mano. Foi difícil, velho. Não, não posso derrubar pra quebrar. Derramar, tudo bem. Caralho. Foi muito difícil, mano. Tchau.